Olá, pessoal! O vídeo de hoje vai ser diferente porque eu não vou dar nenhuma dica de atividade. Peraí que eu vou te dizer. Aproveitando que essa semana é a Semana do Dia das Crianças, eu fui em uma loja de brinquedos popular aqui no Rio de Janeiro pra te dar ideias de brinquedos pra dar pras crianças. Pra gente fugir um pouquinho dessa história de carrinho e boneca, né? Então vamos lá pra te mostrar. Livro pra banho. Esse daqui tem etiqueta, coisa que a criança adora, bem colorido. E ele faz maridinho também. Massinhas e amoebas. Essas amoebas, elas são geladinhas, trabalha bastante sensorial. Essa massinha aqui que diz que é pula e molda, não conheço, mas é bem bacana pra trabalhar a parte sensorial. Comidinhas, trabalhar vocabulário, imaginação, bem bacana, gostei. E o preço tá bom, ó. Isso aqui que é tipo um quebra-cabeça, R$19,99. Bem bacana, gostei também. Blocos de montar, que tá um preço bem bom. Olha, esse aqui que vem mais a R$50,00. Tem muitas opções de cores e tamanhos. Coisas de montar. Isabela tem um desse aqui, ó. Boliche também é uma opção bem bacana. Esses aqui, ó, acho que são mais caros porque são os personagens. Mas tem opções mais baratas também. Quadro que vai desenhar. Uma opção muito legal. Alfabeto móvel e números móveis. Aproveitando as ideias que eu trabalhei semana passada, no vídeo da semana passada. E o vídeo também tá bacana. Brinquedos musicais são ótimos pra estimular a audição da criança. Olha esse aqui, esse estilofone, bem baratinho, ó. R$15,00. Esse daqui é mais caro, R$50,00. Achei os boliches baratinhos, ó. Tá vendo? Esses aqui não são de personagens, aí eles são mais em conta. Quebra-cabeças. Eu vou levar esse daqui que são de quatro peças. O ideal é que seja de duas, mas aí não tem aqui na loja. Jogo da memória. Carimbo. Criança adora carimbo. De animais. Esse daqui é muito legal, gente. A gente trabalha muito a coordenação motora da criança, né? E olha o preço. Só não entendi por que que tá no meio dos brinquedos de menino, né? Mas tudo bem. Gente, esse daqui eu gostei muito, só que ele não tá baratinho. Mas ele é de bater no sapo. O sapo picha e a criança bate. Muito legal esse aqui pra trabalhar a coordenação motora, percepção visual. Muito bacana. Só que o preço não é tão baratinho. E aí, gostaram das dicas? Essa loja O Amigão, ela fica aqui no Rio de Janeiro. Ela é bem popular. Se você conhece alguma, vai lá. Busque esses brinquedos. Tem muita ideia bacana. Clique em gostei, se inscreva no canal e até domingo que vem.